A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Amém. 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 Eu vou voltar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou voltar aqui, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui, eu vou voltar aqui, eu vou voltar aqui, eu vou voltar ali. Assim. Aqui. Eu não sei que vai passar de capim, não é fácil ficar a viver para sempre, por causa dos bichos. Olha que lindo. Olha que lindo. Não é para a mamãe. Não é para a mamãe. Olha que lindo aqui. Eu vou voltar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL